Em comemoração ao dia do corretor de imóveis, foi realizado no dia 27 de agosto o tradicional jantar e baile da Associação de Corretores de Imóveis de Balneário Camboriú. O evento aconteceu no Complexo Turístico Cristo Luz e marcou a posse da nova diretoria da associação. Hoje nós temos, na verdade, dois motivos para comemorar. Um é a posse da nova diretoria, é o baile anual dos corretores que nós nos encontramos aqui para comemorar. E outro é o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. Então é um dia muito importante para nós e eu acredito para o Brasil inteiro, porque o corretor tem um papel fundamental no crescimento econômico do Brasil. Até porque o mercado imobiliário, turístico imobiliário e outros mercados que têm a ver com o corretor de imóveis estão em franco desenvolvimento e representam uma fatinha importante do PIB do Brasil. Corretores e autoridades desfrutaram da agradável noite de confraternização e estiveram atentos às novas propostas para o mandato que se inicia. Nós temos alguns projetos aí de qualificação dos profissionais, regulamentação de mercado, a finalização da construção da nossa sede própria aí na Praia do Estaleiro. Então tem muitos projetos à frente aí que a nova diretoria está assumindo, então com muita motivação aí para finalizar. Marli Dallamaria, que esteve à frente da entidade por quatro anos, deixou o cargo com a certeza do dever cumprido e saudou a nova gestão. Parabéns a ele e a todos os corretores de imóveis que hoje vão participar desse grande evento, desta grande festa, que para mim, corretora de imóveis, é uma grande honra poder recebê-los aqui. E eu desejo ao Marlo que dê continuidade a todos os nossos projetos, que é a nossa vontade de ter e de construir a nossa sede própria, da qual nós já damos início, já estamos com o projeto aprovado e temos um maravilhoso terreno e com certeza é um sonho nosso, de todos os corretores da associação, a construir essa sede. Com toda certeza a gente vai apoiar, vai estar junto com ele para que realmente isso aconteça, para que o próximo ano a gente possa estar festejando na nossa sede própria. A corretagem imobiliária é uma das atividades que mais movimenta a economia de Balneário Camboriú. A importância desta profissão é percebida por moradores e turistas que frequentam a cidade. O corretor tem um papel fundamental, tem todo o nosso respeito, nosso apoio e como poder público constituído, na nossa administração a gente faz com que os nossos trabalhos venham a encontrar os trabalhos do corretor, facilitando as informações, modernizando o sistema onde nós temos todos os levantamentos das propriedades, para que ele possa passar a informação precisa àquela pessoa que vem investir. Aos corretores de imóveis, o nosso carinho e felicitações. Aos corretores de imóveis, o nosso carinho e felicitações.